Acaba por ser a foto do dia, não sei até que ponto é que não, não é anular, vamos colocar a palavra anular, entre aspas, não anulou e feito o Joacim de Catar Moreira a entrar no Parlamento. Não, aliás... Falou-se mais de si do que o Joacim. Eu tive essa conversa com o Joacim, eu disse logo, perguntei-lhe, olha, entre outras coisas eu visto saias, espero que isso não haja problema e ela disse-me logo, não, sem qualquer problema, e se quiseres usar no primeiro dia, usa no primeiro dia. E eu disse-lhe, bom, mas então vou fazer sombra e ela disse-me, não faço sombra nenhuma, não há aqui problema nenhum, tu és livre de fazer o que me entende. Ninguém faz sombra a quem quer que seja, não é? E aqui ninguém se mete nas escolhas de ninguém. Mas foi uma atitude, foi um ato político. Eu acho que a roupa, toda a roupa é a política, não é? Eu quando vejo alguém, eu olho para o Manel com um fato, neste momento, eu sei que está, se calhar, a trabalhar, o Manel não está de fato em casa. Mas eu adoro fatos de gravatas. Eu sei, tem os fatos mais bonitos de Portugal, toda a gente conhece isso, não é? Eu acho, lindíssimo. Então é bom lembrar-nos isso em ata, tem os fatos mais bonitos de Portugal. Eu concordo, é muito bonito, lindíssimo, não é verdade, é verdade. E isto para dizer que... Estamos a falar da moda da roupa enquanto política. A roupa sempre produziu o discurso, por assim dizer. Exatamente. Não é um discurso falado. Você pode fazer leituras políticas, sociais, antropológicas, à conta da roupa. Não, há partidos que têm todos os seus militantes e apoiantes vestidos com calças de beijos e blazers azuis e camisa branca. Tipo farda. Tipo farda. Pronto, nós tiramos uma conclusão acerca dessa imagem. Agora, é óbvio que num país, de certa forma, conservador como Portugal, ver um homem na Assembleia da República sem qualquer poder, volto a dizer, eu sou um mero assessor, eu acompanho uma deputada a usar uma saia, há um efeito de estranhamento. Mas, por...